Vou falar um pouco então sobre o XP, o Extreme Programming. Eu acho sempre importante quando se fala de XP, falar sobre o Campback, que é o criador do XP, que eu coloquei um link para a página sobre ele na Wikipedia. Essa aqui é a página em português. Então, eu falo aqui que ele é um engenheiro de software americano, criador do Extreme Programming e do Test-Durgeon Development. Então, foram 17 signatários originais do Manifesto Ágil lá em 2001. Uma daquelas 17 pessoas que foi lá para um resort de esqui no estado americano de Utah e criaram o Manifesto Ágil. Então, aqui vocês veem que ele é bacharel de ciência da computação, mestre de ciência da computação. E aqui está errado. Eu acho que eu vou pausar um pouquinho. Então, pronto. Eu já atualizei e veja que eu escrevi aqui que ele trabalhou no Facebook. Isso é muito fácil de comprovar. É só você vir aqui na página do Kitback no LinkedIn. Não sei se eu estou logado. Eu acho que eu estou logado. É interessante ele não coloca foto. Ele se apresenta como programador. Minha missão de carreira é ajudar geeks a se sentir seguros no mundo. E aqui mostra que ele está trabalhando em uma empresa chamada Gusto, de São Francisco, na Califórnia. que é a empresa dele próprio. Ele passou como programador. E... A interessante ele tem aqui. Ele trabalhou na Apple muito tempo atrás. Aqui, olha. Ele foi coach técnico no Facebook de 2011 a 2018. Certo? Uma observação importante é que, como tudo, quase todo conteúdo técnico, que você tem na... que você tem na... que você ir aqui e trocar por... provavelmente vai ter mais. Tem bem mais informação sobre o Kitback em inglês. aqui. Ele mora em São Francisco. Trabalhou na empresa Facebook. E agora ele trabalha na empresa chamada Gusto. Antigamente chamava Zempreyroll. Mas ok. Isso aqui não é tão relevante, né? O importante é saber quem é o Kitback. O que é que dá ele a autoridade de chegar e dizer, olha, tenho aqui um... um novo método de desenvolvimento de software. Vou chamar de programação extrema. Foi isso que ele fez muitos anos atrás. Então vou entrar aqui na página da Amazon. Stream Programming. que vocês conseguem achar. É interessante que... aqui pra mim, né? Claro que cada um que busca... na Amazon vai ter um resultado diferente, porque é personalizado. Eu não vou nem logado, mas... Enfim, o primeiro livro que aparece é o livro que tem na biblioteca da UTFR, infelizmente em papel, então vocês não vão conseguir acesso a ele. É um livro só sobre Extreme Programming. Aqui tá escrito 2014, mas... É um livro mais antigo que isso. Se vocês buscarem por... Vinícius Maiansteles... Eu acho que é UFRJ... Foi um estudo de casos da adoção das práticas e valores do Extreme Programming. Vinícius Maiansteles. Interessante que ele... Esse... Essa... Dissertação, ela tá aqui no site da USP. Então ele tem outro grupo... Que... Trabalha com métodos usais. O orientador foi o professor Carlos... Carlos Emanuel Tola... 2005. Então já em 2005, 15 anos atrás... Já tem um brasileiro, que era o Vinícius Pérez... Escrevendo uma dissertação de mestrado sobre Extreme Programming. Mas voltando... Então... O livro... Original do Think Back... É esse aqui. Se vocês voltarem lá... Eu vou deixar todos esses índices... Pra vocês, né? Os livros... A dissertação... Olha... Aqui tá... 17 de novembro de 2004. Caramba... 110 reais... Um livro... De 2004. Mas o que é mais importante... Sobre isso aqui... Que eu sempre gosto de falar... É... Voltar até o início... Esse livro aqui... É a segunda edição... Do... Então... O livro não é... Extreme Programming... Extreme Programming Explained... Então... Explicando... Não... Programação extrema explicada... Embrates Change... Abrace a mudança... E... Esta segunda edição... Diferente da primeira... É escrita por... Camp Back... E por... Cynthia Andrews... Que é a esposa psicóloga... Do... Camp Back... Fez algumas alterações... Talvez... Aqui... Se você... Caçar bem... Você consiga encontrar... É... Talvez... Só... Isso... Só na Amazon... Deixa eu... Só não sair daqui... Abrir uma nova aba... Vou entrar na Amazon... Em inglês... E vou colocar... Extreme Programming... Esse aqui... É o de 2004... Veja que não tem muitos outros livros... Sobre Extreme Programming... Aqui... Esse que eu queria... 5 de outubro... De 1999... Então... Esse aqui... É o livro original... De 99... Veja que foi escrito... Antes... Do Manifesto Ágil... Até... De 2001... Foi aqui... Que ele... Inicialmente... Expôs as ideias... Sobre... Extreme Programming... E aí... Eu vou... Indicar... Para vocês... Também... O site... Da... AgilCorp... Que é um grupo... De pesquisa... E extensão... De métodos ágeis... Lá... Da... USP... E eles... Faziam... Precisam aqui... Cursos e palestras... Verão Ágil... Eu acho que tá... Num desses anos... Vamos ver... Qual foi o ano... Esse aqui... Quebrado... Tem aqui... Introdução... A Programação Extrema... Em 2010... Então... Já faz 10 anos... E... É um... Conjunto de slides... Onde eles... O professor... Alfredo Goldman... Explica o básico... Da primeira versão... Do Extreme Programming... A segunda versão... Então... Esse aqui é do livro... De 2009... Esse aqui é do livro... De 2004... E... Vai explicando aqui... O... Como é que... Que é... O... XP... Então... Vamos voltar lá... Esse aqui é o Vinicius Mananteles... É interessante... O Vinicius Mananteles... Ele... Largou... A... A... Computação... O site dele... Vai para um lugar... Que não tem nada... Vai ver... Se vocês colocarem... Vinicius... Teles... Se tá errado ali... Mas eu acho que o Google... Vai entender... Nômade Digital... Hoje... O Vinicius Teles... Ele se dedica... A... Ser um Nômade Digital... Já desde 2012... Isso... Quando eu vejo... Propaganda... Sobre ele... As coisas que ele faz... Lá no meu Facebook... Eu não sei se... Ah... Você não encontra palestras dele... Sobre XP... Aqui ó... XP na UFF... Em 2010... Vou deixar esse link... Para vocês aqui... Acho que pode ser outro... Caso vocês queiram... Se aprofundar... Vou deixar... Vários links... Para vocês... Então... Voltando aqui... Então... Eu falei sobre o... Can't Back... Então... Mudanças... São bem vindas... Eu acho que... Esse é o... Ponto principal... Do... Do... De métodos ágeis... A ideia de que você... Não pode... Negar as mudanças... Que você tem que... Recebê-las bem... Se... Chega uma mudança de requisito... Você não diz... Ah... Não... Mas você disse que era para fazer assim... Não... Você tem que dizer... Ah... Que maravilha... Que bom que você me avisou agora... Porque vai dar tempo de... De... Eu... Corrigir o que eu estava fazendo... Então... Para isso... Para que essas mudanças sejam bem vindas... Então... O Can't Back... Com a experiência dele... De desenvolvedor de software... De consultor também... Eles sugerem uma série de práticas... Que... Você... Inclui no seu desenvolvimento de software... Para... Para que... Você faça com que... As mudanças... Sejam realmente bem vindas... Que elas não atrapalhem... Imensamente... Porque no desenvolvimento mais... Tradicional... Entre aspas... É que você pode chamar de tradicional... Uma coisa que... Surgiu década de 60... 70... É um desenvolvimento mais tradicional... A mudança vai... Você... Se você... Se você pede uma mudança lá mais perto do fim... Você tem que voltar lá atrás... Fazer uma série de modificações... É extremamente trabalhoso... Nos métodos ágeis... No XP... Não é assim... E por que eu coloquei... Esse XP... Versus... Scrum... Aqui... Porque... Eu... Já falei para vocês... Lá... Antes da pandemia... Que... Então... Quando eu comecei a conhecer... Essa história de métodos ágeis... Lá por... 2001... 2002... Talvez... Então... Quando se falava de... O método ágil... Um método ágil... O que era o principal exemplo... Era o XP... E hoje em dia... É o Scrum... E... A diferença... Principal... Entre os dois... Eu acho que... O XP... É bem voltado... Para o desenvolvimento de software... Tem uma série de práticas... Que só fazem sentido... Para quem desenvolve software... Para quem escreve código... Para quem faz análise... Para quem faz teste... Então... Aqui... Numa dessas abas... Que eu vou deixar para você... Falar que o... 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 Cantback... Ele não se diz... O criador do teste... Mas ele é o cara que... Deu fama ao conceito... Então... É uma coisa que só faz sentido... É... Você pode adaptar... A ideia de... Test Driven Development... Para outras áreas... Mas não vai ser... Test Driven Development... Vai ser outra coisa... Então... Acho que a principal... Diferença aqui... Entre o XP... E o Scrum... Que faz com que o Scrum... Seja hoje... O... Método ágil... Mais... Adotado... Mais comentado... Mais rolado... Que tem mais de material... Que o Scrum... Serve para tudo... E que o Scrum... Não exige... Quase nenhuma... Prática técnica... Somente... Práticas gerenciais... Então... É isso... Para esse vídeo... No próximo vídeo... Eu vou continuar... A falar um pouco mais... Sobre... Extreme Programming... Vamos... Do...